Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior foda, o bebê tu se fuda Porque sua amiga... Mas nós acaba até de manhã, ei Nós dois tamo mais pra tela, quente do que novelar a sete Ela me chama de chefe, ela me chama de chefe Não tem concorrência, ela é de...